Tô falando pra um ex que o meu ex tá aqui E o que eu vou dizer pro atual Agora tô encurralada, se um contar pro outro Vai dar merda de novo Ele se acostumou com a vida De largar as namoradas e viver de recaída Mas não sou boba não, deixa o circo pegar fogo Todo mundo vai sofrer então, meu coração tá dividido Uma parte tá com o ex e a outra com o atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Meu coração tá dividido Uma parte tá com o ex e a outra com o atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Eu ex, eu atual Nath Café Aqui é quente e gostosinho, menino Vem com a serécia da Federal Ele se acostumou com a vida E largar as namoradas e viver de recaída Mas não sou boba não, deixa o circo pegar fogo Todo mundo vai sofrer então, meu coração tá dividido Uma parte tá com o ex e a outra com o atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Meu coração tá dividido Uma parte tá com o ex e a outra com o atual Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Não tá fácil pra mim essa vida de trisal Eu ex, eu atual Eu ex, eu atual